Bom dia, bom dia, família! Eu sou o Roberto Ferreira e estou de volta no Cantinho da Arte para a continuação desse lindo projeto Pintura em Tecido Flores, né? Esse buquê de flores, esse ramo de flores aqui, para alegrar a manhã de vocês. Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, pedi, Papai do Céu, a presença aqui no meu cantinho, abençoando as minhas mãos, me orientando, me capacitando, te orientando e te capacitando aí aonde você está nesse momento. Hoje eu quero iniciar esse vídeo mandando beijos novamente para abraços para Luísa Souza de Venda Nova do Imigrante e para Tereza Cristina do Remanso Bahia e para as famílias aqui de Maiuaçu, que recebeu a minha família com todo o carinho, né? Meu filho estuda aqui na faculdade e receberam a gente com todo o carinho. Graças a Deus por isso é muito bom ter famílias daqui de Maiuaçu, Minas Gerais, que recebem a gente com todo o carinho e respeito que a gente merece. E a recíproca entre nós vai ser sempre muito verdadeira. Aqui estão as tinhas que eu vou estar utilizando hoje. Estou com a minha paleta de cores aqui. Eu tenho magenta, eu tenho laranja, eu tenho branco, eu tenho amarelo ouro, tenho sépia e o verde oliva. E tenho o pincel da Tigre 803, número 6 e também tenho o pincel da Acrilex 054 e tenho o pincel 308, marca Brasil 0, tá bom? E aqui no meu pratinho, agora eu vou colocar o clareador em color para a gente começar a nossa aula, né? Vamos lá para uma aula bem animada, bem tranquila, bem descontraída mesmo aqui com vocês. Espero que vocês fiquem comigo aqui até no finalzinho dessa aula. Já vai deixando o seu like, o seu comentário e falando para mim, conta para mim aí de que cidade você está falando, tá bom? É com muita felicidade que eu leio todos os comentários. Muito legal isso. Aqui eu estou aplicando, estou com o tecido 100% algodão. Tecido bacana para trabalhar. E assim a gente vai trabalhando aqui com essa calma. É uma flor bem grande para a gente trabalhar aqui hoje e dar o acabamento aqui, né? Bem legal mesmo. Coloquei mais um pouquinho de clareador porque o meu acabou. Olha, eu quero esse tecido bem molhadinho porque hoje está bem quente lá fora e a tinta seca muito rápido, né? E eu preciso que a minha tinta deslize bem aqui no meu tecido. Tá vendo os pontinhos de brilho? É porque eu coloco o glitter no meu clareador, né? Então vamos lá então. Com bastante calma aqui agora. Vou trabalhar primeiro essas áreas aqui, em volta desse miolo dessa flor. Então vou estar colocando aqui um pouquinho do amarelo, o amarelo ouro, ó. Olha só, amarelo ouro. Primeiro, antes de trabalhar, você tem que fazer uma leitura do seu trabalho, tá vendo? Tem essas pétalas que vão vir aqui por cima depois. Tem essa pétala que vem aqui, ela faz uma dobrazinha aqui. Então a gente vai trabalhando, observando o trabalho, tá? Pra você não se perder. Eu procuro ensinar pinceladas pra vocês aqui bem tranquila, pra que todos possam fazer sossegado. Então o que eu quero fazer hoje é essa misturinha aqui, ó. Se precisar de branco, eu coloco o branco, caso nem coloco. Vou usar a magenta, o laranja e o branco pra gente fazer essas pétalas. Então aqui eu tenho pétalas de todas as formas. Tenho pétalas dobradinhas aqui. O que que eu faço aqui agora, ó? Vou pegar um pouquinho desse magenta e vou vir aqui por baixo, ó. Essa dobra aqui, ó. E já vou colocar. Se você observar bem, o magenta, ele é bem transparente, né? Então ele é bem transparente mesmo. Que eu já vou salvando a minha dobra ali que eu tenho ali, olha. Que legal, né? Então, ó. Fazendo isso aqui. Eu já vou jogando essas pinceladinhas lá pra cima. Olha, repara que o magenta, ele é muito transparente mesmo. Agora, sem limpar o meu pincel, sem nada, vou entrar com um pouquinho do laranja. Ó. Então eu vou intercalando magenta, laranja e branco. Pra gente conseguir fazer, assim, umas pétalasinhas mais coloridas. Mas tá vendo? Eu não limpei meu pincel. Porque eu quero conseguir esses tons de tintas aqui, ó. Olha que legal, né? Então eu vou ter esses leves, esses leves tons de tintas aqui, ó. Você vai trabalhando diretamente no tecido aqui. Essa pétala aqui que fez essa dobra aqui, eu vou pegar a tinta aqui em cima, ó. E vir por aqui afora e já vou dobrando ela aqui, ó. Olha só. Vamos com calma aqui, né? Porque que ela faz essa dobrinha. Bem sossegadinha mesmo. Se eu perceber que faltou tinta ali, eu posso vir com um pouquinho do magenta, ó. E vou colocar mais um pouquinho por aqui afora. Repara que o magenta, ele é bem transparente. Bem transparente mesmo, né? Ele é mais pra dar uma basezinha, uns tonzinhos diferentes. Que eu falei que ia fazer essa de cor diferente. Porque essa aqui eu fiz com os tons mais escuros, né? E essa aqui já nos tons mais claros. Essa pétala aqui está por baixo dessa. Então vamos fazer essa aqui primeiro? Vamos lá, então, ó. Coloquei o magenta nessa posição, assim, ó. Pra lá e pra cá. Já vou entrar com o branco aqui, ó. Olha as pinceladas. Vou e volto, ó. Você já consegue fazer essas mesclagens de cores aqui. Pega um pouquinho do laranja aqui agora. E vem por aqui afora, ó. Eu gosto dessas pinceladas assim. Porque as pessoas falam assim. Roberto, eu aprendi a pincelar com você. Essas suas pinceladas descomplicadas. Ela realmente traz um movimento no trabalho. Olha só que pedra linda. E com pouquíssimas pinceladas, entendeu? Pra você perceber aqui. Não foi? Foi bem tranquilo mesmo. Então, nessa região aqui agora, eu vou pegar esse tom aqui, ó. Ó. Fazendo isso aqui. Já vou com o branco, ó. Pincelzinho gordinho de tinta branca. Colocando cá em cima. Vindo e voltando. Olha, tá vendo? Vou vindo e voltando. Abraçando a minha pedra ali, ó. Mais uma pincelada com o branco. Desse jeito, ó. Agora eu vou vir de lá pra cá. Você viu que aqui tem um tonzinho de laranja? Então, eu vou pegar o magenta. Ó. Peguei o magenta. Você faz um movimento de luz e sombra, tá? Olha só. Pra lá e pra cá. Observa bem as pinceladas, tá? Pra vocês não se perder. A mão firme, bem tranquilo. Não precisa se preocupar. Isso aqui é uma outra técnica de pintura que eu estou passando pra vocês, tá? É uma técnica bem bacana. Bem, assim, meio que gestual mesmo. Pra que vocês se soltem a imaginação de vocês, tá? Olha, você repara que eu vou tendo assim um tonzinho. Não vai ficar aquele branco aqui, ó. Repara aqui pra você ver. Não tá aquele brancão, né? Eu estou tendo nuances de tinta aqui, ó. Ó. Aí, se eu quiser pegar um pouquinho do magenta, eu posso vir aqui por cima, aqui sim, ó. E fazendo algumas pinceladas, ó. Por cima desse branco. Fazendo esse movimento. Aqui também eu posso fazer. Olha, coloca a tinta aqui em cima e puxo. Deixando assim, ó. Propositadamente, essas ranhuras, assim. Que eu acho que fica muito bonito o trabalho, olha. Fica ou não fica? Bacana, né? Você vê que eu não estou dando com as pinceladas confusas aqui. Tá bem tranquilo mesmo. Vou aqui pra esse miolo aqui agora. Porque esse miolo tá por trás de todo mundo, não tá? Então, vamos lá. Com o amarelo aqui, ó. Colocando o amarelo ouro nessa posição aqui do miolo. Olha, amarelo ouro. Preencher bem com o amarelo ouro. Vou pegar um pouquinho do magenta e vou vir nessa área de sombra dele aqui, ó. Ó, magenta. Amarelo ouro, magenta. E um pouquinho do verde oliva. Pra eu conseguir um tonzinho mais escurecido aqui, ó. Ó. Tudo muito suave, né? Nada muito carregado aqui, não, ó. Ó, tá vendo? Eu consigo fazer isso aqui. Peguei um pouquinho do magenta, vem aqui. Marquei o centrinho dela. Novamente com o verde oliva. Vou marcar aqui, assim. Olha que legal, né? Então, a gente já consegue fazer esses tonzinhos mais escurecidos. Se eu perceber que ficou muito clarinho. Ah, Roberto, eu quero um pouquinho mais escuro. O que eu posso fazer? Entra com um pouquinho do sepe aqui, ó. Ó, aí você já consegue uma profundidade a mais aqui, tá? Assim. Você já consegue fazer essa profundidade. Agora você vai pegar o branco. Ó, peguei o branquinho aqui, o cantinho de pincel. E vou dar uns encostadinhas por aqui afora, ó. Fazendo umas marcaçõezinhas aqui, ó. Ó, bem pouquinho mesmo. Não é muita tinta aqui não, tá? Bem tranquilo. Aproveitando, mandando abraço pro Bruno Silva, Alex Leifner, ArtLeif, Praval Prazeres, Zé Arante, Tatal, as pessoas que me seguem aqui. A Maria Rico, as pessoas que me seguem cariosamente aqui. Que eu valorizo muito essas pessoas, né? São pessoas que realmente contam uma história linda aqui na nossa arte, né? Na nossa arte de pintar. Cada dia a gente pinta, a gente desenvolve técnicas e formas diferentes de trabalhar com vocês. Cada dia é um desafio pra gente que é professor aqui do YouTube. Sabemos que não é fácil, mas estamos aqui perseverando porque vocês nos fazem companhia. Porque vocês nos homenagiam com a sua presença, com o seu like, com o seu compartilhamento, né? São pessoas como vocês que fazem muita ou toda diferença em nossa vida, né? Então, aqui agora eu vou puxar aqui uns risquinhos aqui, ó. Bem sossegado aqui agora. Pincelzinho em pé, mão firme. Ó, você dá essas pinceladinhas. São pinceladinhas, talvez assim, meio que demoradinhas, mas... É legal que você vai treinando essas pinceladas, tá? Ó, só encostar aí e lugar lá pra cima. Ó. É um simples detalhe na flor que realmente vai chamar a sua atenção. Alguns vão ser um pouquinho mais grossas, pode acontecer. Não tem problema. É normal acontecer isso, tá? Então, aqui agora a gente vai só escurecer um pouquinho mais por aqui afora. Vou pegar um pouquinho desse branco, vou dar uns pingos por aqui afora. Os pinguinhos, ó. Soltando assim, essa luminosidade aqui. Nessa região de dentro. Por que que a flor tem o miolo? Assim, que chama atenção. Ele tem que ser atrativo. Porque através do miolo da flor é que atrai os pássaros, né? O beija-flor, os insetos. A ponelezação acontece aqui. Através desse... Do miolo da flor. Né? Tem a beleza da flor, mas tem o miolo onde fica o pólezinho, né? E aqui a gente vai tentando fazer um jeitinho bem bacana com vocês aqui. Bem simples. Bem sossegado mesmo. Flor do campo tem de todas as formas. Ela nos apresenta na natureza. De várias cores diferentes. Várias cores, várias tonalidades, né? Então a gente tem um leque de oportunidade pra você estar observando a natureza. E tentando imitar um pouquinho a natureza. Lembrando que minhas pinturas não é um autorretrato, né? Eu procuro descomplicar pra vocês o máximo que eu posso pra que vocês sintam assim vontade de fazer os projetos do Roberto Ferreira Arches Plásticas. Ah, Roberto. E como que eu faço pra adquirir os seus riscos? Você vende apostila? Os meus riscos são todos gratuitos pra vocês através do meu Facebook Roberto Ferreira Arches Plásticas. A gente faz uma troca de gentileza, né? Eu ofereço pra vocês os meus riscos. Vocês vão se inscrever no canal, compartilha, comenta bastante. E a gente faz assim, juntos, nessa jornada da arte. Sabemos que não é fácil, mas estamos aqui, juntos com vocês. Vou pra essas pétalas de baixo aqui agora, ó. Essa pétala de baixo, tá vendo que ela tá grafitadinha aqui? Ela tem um desenho aqui que vira pra cá, não tem? Então, vamos lá, então. Olha, eu tanto posso entrar com esses tonzinhos mais escurecidos, que é esse tom aqui, ó. Ó, o laranja. Eu vou colocar um pouquinho do laranja nessa posição aqui, sim. Que ela vai virar pra lá, né, ó. Então, essa aqui, ela vira assim, ó. Fazendo esse movimento. Assim. Posso pegar agora um pouquinho do magenta e vir por aqui afora também, fazendo esse movimento. Olha lá, que legal, né? Bem interessante. Ó, tá vendo? Aqui eu trabalhei essa área aqui mais profunda dela. Agora, ela vai vir de encontro pra mim com algumas pinceladas. Com branco, magenta, pra gente ganhar movimento nessa flor. Ó. Então, vou fazer isso aqui. Sem lavar o pincelzinho, sem nada. Vou entrar no branquinho aqui agora. Trazendo essas pinceladinhas cá pra dentro. Fazendo esse movimento. Ó. Aqui eu quero que ela fique mais viradinha, então eu faço isso. Tá vendo? Coloquei o branco cá em cima, cá, ó. E virei minha mão puxando aqui, ó. Quando eu falo dar movimento na pétala, é isso aqui, tá? Você coloca a tinta pra fora e vira aqui, ó. Ó. Aí você já consegue trabalhar esses movimentos. De um jeito muito bacana, né? Muito simples mesmo, ó. Ó lá. Viu? Que legal. Depois, se eu quiser colocar um pouco de sombra aqui, eu posso entrar com outro tom mais escuro ali, tá? Essa aqui é praticamente a mesma coisa. Então, vamos lá, ó. Colocando aqui as sombras. E vamos fazendo esse movimento. Ela vai virar também, ó. Olha só, né? Então, a gente vai trabalhando sossegado aqui. Aqui não tem estresse. Pode ficar tranquilo. Aqui são pinceladas pra vocês soltarem a imaginação de vocês, ó. Aqui eu faço esse movimento. De fora pra dentro aqui eu puxo pra cá, ó. Aqui tem esse barradinho que eu fiz, né? Com falso barrado. Cores bem tranquilas mesmo. Peguei um pouquinho do magenta, ó. Só pra gente não perder o costume, né? Branco agora. O branco é engraçado. A gente gasta tanto branco, né? A gente usa muito branco. Eu gosto de iluminar com o branco, porque o branco, ele traz um brilho no trabalho, né? Faz um brilho bacana. Aqui agora, eu vou colocar essa tinta pra cima aqui, ó. Fazendo isso. Assim. Essa parte da profundidade aqui, ó. tem aqui uma pinceladinha com o magenta. Tá aprendendo um toquezinho aqui. Vou pegar agora o branco, ó. E vou vir aqui, ó. Olha aqui. Essa pedrazinha é aquela que abraça aqui, ó. Tá? Então, olha só. Muito cuidado aqui nessa hora, tá? Você vai encostar lá em cima e vai puxar, ó. Encosta, apoia o dedinho lá e puxa fazendo esse movimento, tá? Aqui também, ó. Encostei aqui. Puxei, tá? Ó. Olha só que bacana, né? Bem simples. Até aqui tá tranquilo pra vocês? Tá bem sossegadinho? Que bom. Então, aqui também vem essa pedrazinha que faz esse movimento aqui. Eu posso pegar aqui também assim, fazer um movimento aqui, ó. Fazer uma pedrazinha meio que falsa por aqui afora, ó. Pra ela ganhar um movimento a mais aqui, tá? Olha lá. É só soltar a imaginação e pincelar à vontade. Não precisa ficar com medo de pintar, não, tá? Essa aqui é a pedrazinha que dobrou. Vamos aqui agora pros acabamentos aqui em cima aqui. Bem tranquilo, ó. Peguei um pouquinho do verde oliva. Ó, verde oliva. Dei uns batidinhos por aqui afora assim, ó. Alguns batidinhos mais soltinhos. Só pra gente preencher alguns cantinhos que fica sem nada, né? Fica lá sem nada e a gente faz esse aqui. Dá uns toquezinhos assim. Bem soltos mesmo. Posso pegar um pincelzinho aqui pequenininho número 4, dentro de gato. Com o branco, ó. A gente vem, faz isso. Uma, duas, três. Bem discreto. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Eu gosto muito de fazer isso aqui pra gente preencher mesmo esses espaços, né? São os pequenos miozotes, pequenos detalhezinhos que traz assim um um movimento a mais pro trabalho, né? Muito legal. Vou fazer umas gotinhas aqui nessa flor. A flor ficou assim, bem discreta mesmo. Porque as flor ficou um tom mais escuro. O barrado também já é mais escuro. e eu quis fazer ela com vocês mais tranquila mesmo. Essas coisas assim, mais suaves. Aqui agora, gotinha, colocar a sombra pra baixo. Aqui eu jogo a sombra pra dentro. Vou fazer mais um aqui. Ó, pra baixo e pra dentro. Feito isso, vou pegar cantinho de pincel. Ó, bem pouquinho a tinta mesmo. Vem, ó. Faça isso aqui. Joga a luz lá pra dentro. Encontra aquela sombra que vem de lá, ó. Fazendo assim, tá? Agora eu pego o pincel zero filete e vou bater meu pontinho de luz ali, ó. Quer fazer um pontinho de reflexo no seu trabalho? Tipo assim, ah, coloquei uma pedrinha brilhante ali. Vou colocar aqui pra você, ó. Coloca um pinguinho aqui, assim. E você vai com o pincelzinho zero e puxa pra lá, pra cá. Você vai espalhando esse aqui, ó. Puxando assim. Dá a impressão que tem um cristalzinho, né? Que deu aquele pontinho de luz. São esses brilhozinhos, né? Então, você pode fazer quantos vocês quiserem. Nesse Natal agora, a gente usa muito fazer isso aqui pra gente trazer brilho pro trabalho, né? Luminosidade pro trabalho da gente. Na folha também você pode fazer, ó. Coloquei um pinguinho ali e vou só espalhar ele agora, ó. Pra lá. São esses detalhezinhos que eu gosto de passar pra vocês aqui. Família, já estou com saudade de vocês. Já estou com gostinho de quero mais. Mas nós estamos finalizando. Quero desejar pra vocês um bom final de semana. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês. Levar até vocês muita paz, muito amor, muita saúde, tá bom? Muita felicidade mesmo. Vou desmanchar esse detalhe porque eu não gostei muito dele aqui, não, ó. Gostei muito, não. Então, vou passar essa pedra aqui pra cima. Assim. Tinha que se gata ficar mais bonitinho. Com muita saúde pra vocês, tá? Deixa o like aí, deixa o comentário. Fala pra mim se você viu o vídeo até no final, se você aprendeu algo mais aqui hoje, se você vai compartilhar nossos trabalhos por aí, tá bom? Família, fiquem todos com Deus. Rezem por mim, orem por mim. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, por favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho